A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como tu quer ir? Sim... Não... Xenon, Commander Keen, Prince of Persia, Mario, Pinball... Todos os jogos que só me resgaste destes jogos antigos. Podes agora jogar todos? Ana, parece um burro olhar para um palácio. O que eu tinha visto? Já está a descobrir bem secreto. Eu já sabia. Eu nunca tinha visto, ok. Obrigado. Uma coisa besta. Eu-au. Eu-au. Tchau. 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 Tchau.